Ergo uma rosa, e tudo se ilumina, como a lua não faz, nem o sol pode. Cobra de luz ardente e enroscada, o vento de cabelos que sacode. Ergo uma rosa, e grito a quantas aves o céu pontuam de ninhos e de cantos. Bato no chão a ordem que decide, na união dos démonos e dos santos. Ergo uma rosa, um corpo e um destino contra o frio da noite que se atreve. E da ceiba da rosa e do meu sangue construo perenidade em vida breve. Ergo uma rosa, e deixo, e abandono o quanto me dói de mágoas e assombros. Ergo uma rosa, sim, e ouço a vida neste cantar das aves nos meus ombros. Ergo uma rosa, e deixo, e deixo, e deixo, e deixo, deixe, deixo, deixe, deixo, deixo. A CIDADE NO BRASIL